O que eu te digo é que o orçamento nosso, não comparado com outros clubes, é muito maior do que o ano passado. É um orçamento condizente com uma Série A, um orçamento condizente para a gente ser competitivo numa Série A. É um orçamento que o Vasco nunca teve, são dois anos de Série B. E acredito que nem na época áurea do Vasco de Série A de disputar títulos ele tinha esse orçamento. E tão bem delineado como ele é hoje. Meus amigos, deixa eu abrir esse vídeo aqui de uma forma diferente, né cara? A gente, uma coisa que eu tenho tentado aprender, a gente tá todo dia chegando coisa nova, a gente vai repensando algumas coisas. E uma coisa que eu tenho aprendido, cara, eu não sei se eu aprendi ainda 100%, mas uma coisa que eu tenho aprendido é... Não externar a minha raiva na hora da raiva. É o que eu penso na hora da raiva. Porque você pode acabar falando coisa que não deve, coisa sem nexo, entendeu? Então assim, eu preferi pensar um pouco antes de gravar um vídeo, logo após a notícia aí da não vinda mais do postante Júnior Urso. É, porque é revoltante, cara. Foi revoltante ver aquilo. Revoltante não pelo Júnior Urso que, porra, pra mim o Júnior Urso, eu nunca tinha ouvido falar... Me lembraram que esse cara tinha jogado no Atlético Mineiro. Eu torci o nariz porque... Já que prometeram um Vasco do futuro, um Vasco... O Vasco é um clube bilionário. Tá com um investidor bilionário hoje. E o primeiro nome que foi ventilado aí como certo foi o do Júnior Urso. Eu torci o nariz, entendeu? Torci o nariz. E eu... Ontem eu ia... Eu ia subir a live ontem, né? Mas eu decidi não subir porque os assuntos estão muito maçantes, cara. Estão muito... E eu... Eu conversei até com o Paulo. Eu falei, não, eu vou subir live hoje, Paulo. Os assuntos estão muito repetidos, entendeu? Então eu vou ficar aqui enchendo linguiça. E aí deu cinco e pouca da tarde. Pipocou a notícia aí de que o... A empresária do Júnior Urso decidiu não fechar o negócio com o Vasco. Porque o que aconteceu, pelo menos foi o que ela disse aí, né? Havia um pré-acordo. E na hora de fechar o acordo, quiseram mudar a cláusula já que já estavam pré-estabelecidas. E ela recuou e falou que o cara não vai assinar. Então, é... Eu... Eu... Aquilo, assim, é porque a gente... A gente tá vendo, cara. A gente tá vendo, a gente tá... A gente tem informações aí, vindas lá do Sul, né? De como é que era o método de trabalho desse Paulo Brax. O modo tartaruga dele. Aquela coisa. Aquela... O modo tartaruga, né? A marra. O querer falar grosso, fazer cara feia, né? Mas a gente não tá vendo trabalho. O Internacional não viu trabalho e mandou embora. E a gente aqui tá vendo a mesma coisa. Eu quero perguntar a você, que tá me assistindo aqui agora, qual foi a entrevista coletiva de um diretor de futebol, seja qual clube for, que o cara falou na coletiva. Eu tenho jogador contratado. E aí, vão perguntar de nome pra ele e o cara não fala o nome, não fala o nome. Cara, eu acompanho futebol, eu tô com 46 anos de idade. Eu acompanho futebol há pelo menos 30 anos. Eu nunca vi isso na minha vida. É essa a nova era? O novo profissionalismo é esse? Ter jogador contratado e não anunciar? Eu já tô começando a achar ou duvidar de que o Pedro Raul vem, cara. O Pedro Raul ontem tava indo fazer exame médico numa clínica aí, num hospital, sei lá onde. Depois ia passar por exames físicos aí, não sei o quê, pra poder assinar contrato e ser anunciado. Eu não vou cravar o Pedro Raul aqui ainda. Não vou. Não vou. Respeita aí quem quiser fazer. Não vou cravar o Pedro Raul. Não vou. Porque quem é que me garante que na hora de assinar o contrato lá, o contrato do cara não tá cheio de cláusula rabiscada lá, igual fizeram com o Júnior Urso. Eu tô no direito de achar o que eu quiser. Se o cara lá não fala, eu tô no direito de achar o que eu quiser. O Pedro Raul, pra mim, não está fechado. Não está fechado. Tá? E essa... Aí o cara vem falar... Essa fala que eu botei aí no início, de maior orçamento da história do Vasco. Porra, meu camarada. Se o maior orçamento da história do Vasco não foi capaz de comportar o Júnior Urso, porra, você imagina o que que vem aí, cara. Imagina o que que vem pra frente. Imagina o nível de jogador. A última, que saiu ontem também, né? Aliás, anteontem, quando na coletiva do Maurício Barbieri, logo depois da coletiva, começou a pipocar o nome do Vina. O meia do Ceará. O Vina... Saiu a notícia, inclusive, que o Barbieri tinha dado o aval pra 777 ir atrás do cara. E aí, ontem, a mesma fonte que trouxe aí a notícia do Júnior Urso, traz a notícia de que o Vina... Como é que é? O Vina... Deixa eu ler aqui pra vocês, cara. De que o jogador não se enquadra no nível de competição e agressividade de Maurício Barbieri. Eu quero saber qual é o jogador que vai atingir o nível de aceitação, o nível de competição e agressividade exigido pelo Maurício Barbieri. Eu quero só ver qual vai ser esse jogador, né? Porque o Vina não fez uma boa temporada pelo Ceará esse ano. Ele não fez uma boa temporada. Mas desde 2021 foi muito boa. Foi muito boa. É um meia interessante. É um meia que tá com 31 anos de idade. O cara já tá maduro. Entendeu? Então, assim, é um cara que eu toparia. Não é o meia dos sonhos. Mas, porra, tava aceitável aí pra gente começar um trabalho. Tava aceitável. O mesmo vale pro Terães. O Terães, que eu vi o jogo dele contra o Botafogo na última rodada do Brasileiro, esse cara comeu a bola. Seria, pelo que disseram aí, que ele fez ao longo da temporada, seria um baita de uma contratação. Agora, a notícia que saiu antes dessa do Júnior Urso, né? É que o Terães, deixa eu botar aqui, a desculpa do Terães, é que o jogador se valorizou demais. O jogador que tinha uma lida por jornalista em canal, uma carta de prioridade de compra. Uma carta que ninguém nunca viu, mas ele leu, né? Ele leu. Tô lendo a carta, hein? Tô lendo a carta, mas não mostro. Né? Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Pra mim, tá muito claro. E eu espero, cara, sinceramente. Eu espero que esses caras calem a minha boca. Assim, da melhor forma possível. Chega aqui, tá aqui, seu otário. Para de falar. Eu espero que alguém possa falar isso pra mim. Tá aqui, ô bobão. Tá aqui. Tá aqui os jogadores aqui. Tá aqui o time que a gente prometeu. E eu acho que você, que apoia o Asaf, é que devia estar cobrando isso aí. Não eu, que fui contra. Sabe? Mas eu vou cobrar. Eu vou cobrar porque hoje a gente tá no mesmo barco, velho. A gente tá no mesmo barco. Se a 777 não der certo no Vasco, e o Vasco tiver que fechar as portas, vamos chorar nós dois. Então, eu não resto outra coisa pra mim, entendeu? De torcer pra que os caras façam a coisa certa. Agora, cumpram o que prometeram. E exija. Cara, não se fica com vergonha de exigir, não, cara. Não se contenta com migalha, não. O cara te prometeu um triplex na beira da praia. E agora vai te entregar uma kitnet em Madureira. Com todo respeito a quem mora em Madureira. Isso aí é pra quem mora aqui no Rio, sabe do que eu tô falando. Madureira aqui é a subúrbio do Rio. O cara te prometeu um triplex de frente pra praia. Vai te entregar uma kitnet em Madureira e tá tudo bem? Não, cara. Não. E agora tem que... E aí, ontem, pra... Pra... A cereja do bolo, né? Aliás, essa notícia, se não me engano, saiu um pouco antes. Nessas todas aí. A notícia da venda do Andrei. A venda do Andrei, que foi dita aí pelo Zé Coméia. Tá na casa aí. Que foi... Ele fez uma live no Instagram dele. Informando que o Andrei estaria vendido por 12,5 milhões de euros. Deixa eu falar uma coisa aqui. O Vasco, o Andrei, ele tinha um contrato que a multa dele era de 50 milhões de euros. Aí o Paulo Brax, eu vou deixar inclusive o corte da fala dele aí. Na época da apresentação do Jorginho, né? O Paulo Brax abre a coletiva pra dizer da renovação do contrato do Andrei. Que os jogadores do Vasco, a partir de agora, com a 777, com o investimento pesado, com o Vasco do futuro. O Vasco mandou uma nova era. Que os contratos iam estar protegidos. Que o Vasco não ia mais vender jogador, porque ele não precisa mais vender jogador de qualquer jeito. Né? Aí o cara faz uma renovação, baixa a multa do Andrei de 50 pra 40 milhões. E agora o Andrei tá saindo por 12,5? Ou seja, um valor que não é nem metade? Que diabo de proteção é essa, cara? Deixa eu, vou deixar o Paulo Brax falando com vocês aí. Antes de passar a palavra pro Jorginho, pra vocês. É importante destacar o que aconteceu aqui nessa semana. Que dá mostras de como será a nossa gestão aqui no Vasco. Que a renovação do Andrei é um fato que eu gostaria de ressaltar como norteador de todo esse nosso processo aqui no Vasco, com a entrada da SAF. Queria agradecer a família do Andrei, pelo empenho. Queria agradecer ao staff do jogador, os agentes do jogador, que foram desde o início muito transparentes conosco. Quando nós assumimos a negociação, foi quando cheguei fisicamente aqui no clube. E agradecer ao atleta, que desde o início não teve qualquer tipo de dúvida em assinar essa renovação de um contrato que... Podemos falar que era um contrato frágil pelo tempo, para o término, e conseguimos fazer essa renovação. Que ela é norteadora de outros contratos que serão feitos no Vasco, de fomento à base, que é o presente e futuro do Vasco. Temos muita alegria de ver ontem, na seleção brasileira sub-20, no torneio internacional, dois atletas do Vasco iniciando como titulares, o Eric Marcos e o Egnaldo. Então esse é o presente e esse é o futuro do Vasco. Andrei, outros Andreis. Não vou nem nominar os outros atletas que temos de desenvolvimento de talento, até para não chamar a atenção, porque chamam a atenção os atletas do Vasco. E não vão sair daqui de graça. Não vão sair daqui da forma que já aconteceu e essa nova era nos permite dizer que o Vasco vai ter uma estabilidade financeira. que a negociação de atletas, ela vai acontecer, óbvio que vai, mas não por necessidade, sim por negócio. Também já aproveito para dizer antes que vocês me perguntem que não há qualquer proposta do Newcastle pelo Andrei. O Andrei não recebeu proposta, o Vasco não recebeu proposta, o atleta está com o contrato renovado. E isso vai ser, repito, um norte. E aí o cara na coletiva de apresentação do Barbieri diz que não garante o que vai ser feito do Andrei. Não posso garantir o que vai ser feito do Andrei. E aí, velho, quem é que garante? Eu? Eu é que posso garantir? Você arrumou um contrato com um garoto dizendo que era um contrato seguro para o Vasco. E agora você está com um papo aí de que... Outra coisa, se o Andrei está sendo visto pelo mundo inteiro, por que ele está saindo só por 12,5 milhões de euros, se a multa dele é 40? Porra, se eu tenho uma procura grande... Ô, meu irmão, peraí. Calma aí, bicho, você pode até não conseguir uns 40. Né? O cara pagando no pau ali 30, 35. Porra, é beleza. 12,5? Essa história está mal explicada. Essa história está mal explicada, tá? E a gente vai... Eu volto mais tarde aí com o Paulo Debate na Barreira. A gente tem muito para falar ainda sobre isso, tá bom? E eu só peço a você, cara, que apoiou essa SAF aí, entendeu? Não feche os olhos, não, cara. Um abraço para vocês e mais tarde a gente se vê lá no Debate na Barreira. Um abraço. Tchau, tchau.